Parte das chapas de ferro do portão da sede do SAMU ficaram destruídas. O arrombamento aconteceu por volta das 8 horas da noite do último domingo. Um homem supostamente ferido por uma bala teria sido levado para a unidade mista da área Itaquibacanga. A falta de médico na unidade teria revoltado os acompanhantes do paciente que exigiram o atendimento dos médicos que prestam serviço ao SAMU. O presidente da Associação dos Servidores do SAMU lembra que essa não é a primeira vez que os servidores enfrentam problemas com a falta de segurança. O pedido de mudança do local da sede é uma antiga reivindicação. Imaginamos que possam vir ações imediatas que venham contemplar as reivindicações das categorias e da própria instituição e sobretudo da própria população que necessita do atendimento do SAMU. Pela manhã, o presidente da Associação dos Servidores do SAMU e o diretor da unidade estiveram reunidos com a secretária municipal de saúde, Helena Duailib. Depois de ouvir e receber a pauta de reivindicações dos servidores, a secretária pontua o que pode ser priorizado. Ver todas essas solicitações deles, cargo horário de trabalho, aumento do número de equipes e as condições realmente de trabalho. Mesmo com a garantia do cumprimento da pauta, a Associação dos Servidores do SAMU não descarta uma paralisação. O movimento está suspenso em função de um acordo. Uma vez que não haja efetividade de ações, a greve pode ser deflagrada sim.